salve salve seus loucos começando mais um vídeo para vocês no canal e quem não é inscrito já se inscreve deixa o like e bora mostrar ou não o ninho dos novo que não se vê tanto montado e tá aí o proprietário que vai contar a história desse carro pra gente beleza mano tranquilo se apresenta aí e vamos falar um pouquinho desse projetinho meu nome é vitor sou proprietário do uno vivace 2012 peguei o original comecei a montar comecei o projetinho abaixando as original mesmo tá rodando pega um pouquinho mas logo mesmo fazer uns trampos para não pegar tanto um pouquinho pega mesmo né mano e baixou bem mano se liga rapaziada na altura é só suspensão e chão não cortou nada não cortei nada a única coisa que eu precisei fazer foi colocar a chapa da frente do para choque até o o câmbio e no meio ali na estrutura onde tem o escapamento porque ele pega muito pega muito protetor de cárter não aguentou nem dois dias eu precisei fazer esse campo aí aí já colocou a chapa pra rodar em segurança né e não já ia o carro que eu ia aguentar e aí que a linha dele tá bem em clima tá originalzona tá bem completão que era de uma senhora também bem cuidado né cuidado esse carro apareceu por acaso pra mim não era nem vontade de ter um ninho mas apareceu agora achou dó você tinha um golzinho né que a gente não chegou mostrar aqui um golzinho é g4 é na suspensão fixa da da sector também e eu gostei pra caramba de montar na fixa mas o não acho que é o carro mais confortável que eu tive até hoje nunca tive fit e sempre nunca pensei que ia ter e gostei pra caramba bacana superou as expectativas né é diferenciado né e pra quem conhece eu sabe que eu não paro com carro nenhum esse aí vamos ver se eu vou parar agora vou trocar só se for pegar um corola 2009 aí vamos ver como creta dos novos né vontade é vontade mas não tem aí é nave né mano mas você tem vontade de pegar o creta pra mexer ou pra deixar o original pra mexer também a suspensão diferenciado também né mano diferenciado dos novos aquela que tem a lanterna traseira que é parece um chinesinho sabe sim não vê montado né mano nunca vi e o corola 2009 que é sonho que quem conhece eu sabe que é meu sonho ter um corola 2009 champanhe ou prata rebaixado na suspensão área top também vamos mostrar a interna do não vamos mostrar bem conservada bem conservada a única coisa que eu precisei fazer na interna dele são os detalhezinhos mesmo acabamento do banco aqui que tava sem um amigo meu fez o revestimento do volante que tava meio desgastado agora é só fazer a higienização dos tecidos e vamos ver se vai ficar um aquário e deixar daquele jeito e vamos baixar mais pra frente né tá pensando em tirar tudo em seu filme ah costume né outros carros também nunca tive em seu filme é que eu gostei assim esse já veio assim ou foi você que colocou? já veio assim já veio assim pro seu filme e... tô gostando é... eu como não tenho... não enxergo tão bem a noite minha vontade era colocar na frente mas eu enxergo muito bem a noite queria lacrar tudo mas é meio moeado ainda aí além de dificultar a visão chama muito... é arriscado chama atenção demais e aí rapaziada o que vocês acham? com isso filme ou sem isso filme? com isso filme é desse jeito aqui ó sem isso filme é mesma coisa que tivesse nada e com isso filme fica bonito também né mano? eu fiz a descontaminação da chuva aca e do vidro ficou bem mais limpo o vidro ficou... nossa ficou... top demais com espelho e... eu comecei a pegar ele vai fazer acho que uns dois meses três meses nem tanto já fui pra dois eventinhos já então você pegou e já jogou no chão mas peguei uma semana aguentou uma semana original falei ah vou baixar não aguentei do jeito que eu peguei e baixei nas originais e tá aí projetão quero colocar a roda aí vamos ver como você disse né se ficar com o carro é se ficar com o carro né vem projeto né vem projeto tô pensando em colocar as tarâmpulas aí top 17 ou 18? 18 18 daí tem que fazer a caixa né pra baixar bem e vai ficar top hein diferenciado também né de resto é tudo originalzinho não pense em mexer na interna porque eu acho a interna dele muito bonita e esse zoom aqui é diferente você ver com black piano no painel o tecido do banco enquadradinho é meio difícil de ver e detalhes que já vem original dele já vem original não foi nada mexido o carro do senhor é outra coisa né bonito né mano bem cuidado os detalhes do painel aqui top demais vale a pena manter o original né vale a pena agora vamos ver vontade eu não penso em trocar mas é aquilo né Deus sabe de tudo vai que vem o corola aí vai que aparece né vai que aparece sonho é sonho né mas se Deus abençoa com isso tá ótimo pra mim já sim parabéns pelo projeto parabéns pela disposição de pegar o carro aí uma semana e já baixar vou baixar mais ainda só tem que esperar um pouquinho porque tudo vai dinheiro tudo é caro né tem que fazer alongarina a única coisa que eu quero fazer agora esse ano eu preciso fazer é levantar o motor e câmbio porque ele pega muito a frente ele é um carro que não aparenta não aparenta tá muito baixo só que ele pega no reto pega demais né então tem que fazer nos trampinhos pra rodar com mais segurança né mano parabéns pelo projeto obrigado por mostrar aí ó Deus abençoe mano e atualizando a gente grava de novo hein vou atualizar sim ou se chegar o corolão a gente grava o corolão suspensão a ar né vamos ver se Deus quiser toda a vontade dele vai ter isso aí mano rapaziada não se esquece de se inscrever no canal ativa o sininho e tome o não baixo hein valeu rapaziada até o próximo vídeo hein amjeta am Pool ammen Obrigado.